Então, o objetivo do projeto é ampliar mesmo, é fazer com que a gente dê uma sinalização clara de incentivo às pessoas a fazerem suas aquisições, emitir a nota fiscal e assim girar a economia da cidade. Bem, hoje nós estamos aqui discutindo em primeiro turno o projeto de lei 161, que é uma iniciativa que foi construída aqui dentro da casa com vários colegas, justamente para ampliar a possibilidade de uso dos créditos tributários. O vereador Bruno Miranda, líder de governo, fez uma argumentação aqui a respeito de que não há ganho para a cidade evidenciada em números. Não há ganho para a cidade para esse tipo de ampliação de uma política que já vem funcionando em Belo Horizonte há mais tempo. O IPTU Nota 10 não é um projeto novo, ele já está se consolidando, mas a gente vê muita gente que não sabe que o programa existe, a gente vê muita gente que às vezes sequer vai lá cadastrar no site da prefeitura para obter esses créditos tributários e aqueles que às vezes vão ver que onde mais, além do IPTU, que ele poderia estar utilizando esse crédito. Então, o objetivo do projeto é ampliar mesmo, é fazer com que a gente dê uma sinalização clara de incentivo às pessoas a fazerem suas aquisições, emitir a nota fiscal e assim girar a economia da cidade de uma forma dentro da legalidade, dentro da formalidade que é necessária. Então, aprovar esse projeto é um ganho, com certeza, para o cidadão de Belo Horizonte e uma atualização, uma modernização de uma lei tributária que traz, de fato, incentivo para que a cidade ande dentro da legalidade, dentro da formalidade e assim ampliando então as possibilidades do uso do crédito tributário. Eu espero aqui que os nobres colegas se sensibilizem com isso e aqueles que acharem que realmente cabe alguma melhoria ao projeto, que apresentem emendas, mas não vamos deixar de discutir um tema tão importante para Belo Horizonte como o que está proposto aqui no PL 161 de 2021. É encerrada a votação. 21 votos favoráveis, 18 votos contrários. Fica rejeitado o projeto. .